Pela primeira vez no estúdio de Genta Nossa, tenho um convidado extremamente especial, muito conhecido, muito popular, especialmente com as pessoas com mais de 65 anos, não, isso é mais jovens do que isso, não é? Sandro de Ezena House, ou no estúdio, muito prazer. Presidente aqui em Toronto com a Genta Nossa TV, estou muito feliz. Eu também estou, porque a gente já te fizemos show, estiveste cá, mas já ouço a tua música, mas nunca conversamos assim para os nossos telespectadores. Eu sei que as pessoas já sabem a tua história, como é que começaste e como é que não começaste, mas vamos fazer assim um mini, uma historiezinha, como é que começaste e aonde é que começaste a fazer rap? Eu comecei quando eu fui para a América com 9 anos, eu não sabia falar inglês e a escola também estava tendo um bocadinho de dificuldade, só o que eu fiz foi, aprendi a falar inglês through rap. Comecei a ver o NDC, o LQJ, os artistas e o PMD e depois aprendi. E depois comecei a escrever letras em português. E quando é que gravaste o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi gravado em 1927, eu acredito. Uau, Genta, já foi há muitos anos. Foi há muitos anos. E como era o nome? Ah, The Future of Love foi o primeiro álbum que eu fiz, foi mais americano, mixed with português. E depois lancei com a Indecent Music, lancei o primeiro português hip-hop, foi um disco complemento a tudo português. Não, tu viveste nos Açores antes, obviamente, antes de vires para a América, mas depois estiveste lá há algum tempo. Vamos lá, aqui, foste portado para os Açores? Não. Não. Então, está esclarecido, não foi. Não, não, não. Foste a tua vontade livre de viajar? Foi a minha vontade, foi a minha vontade. O que se passa é, quando a gente fica fora do país, por um ano, a gente perde o nosso cartão verde. E é o que aconteceu comigo, eu tive um contrato lá fora com o Universal e com o NZ lá em Lisboa, eles vão oferecer um contrato e com esse contrato eu não podia ir para a América, eu só fiquei nos Açores e no Continente mais que um ano. Quando a gente se mantém a voltar para o país da América, as disseram-me a mim, uou, não podes entrar agora. Não podes entrar, podes entrar, mas tens de ficar seis meses. E depois eu tive que rovinar o meu papel, os meus papéis todos de novo e depois é quando comecei as pessoas batendo os dentes. A dizer que tinhas sido deputada, a gente também ouvimos isso, a gente ouvimos isso. Então, e o que é que tu só fazes a tua vida disto, da música, do rap? É, eu já estou fazendo isso há sete anos, desde 2003, profissional, correndo do Canadá, América, Florida, a gente vai para Nova York, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts e também vamos para os Açores, a gente vai nos lá brevemente agora nos Açores, em São Miguel, estaremos lá trabalhando dois meses, só está saindo bem. Está saindo bem. E a aceitação no mercado português, como é que é? É um bocadinho difícil, porque é um trabalho com uma música que eu inventei, o hip-hop assuriano, não estava no Marqueta há dez anos para trás, agora é que está na Marqueta e acho que agora está muito forte, porque estamos recebendo muitos e-mails e muitos convites para fazer muitas festas, só agradeço ao pessoal por acreditar na minha música e acreditar no hip-hop assuriano. Qual é a ideia das tuas mensagens, da tua música, é sobre o quê? Isso é assim, o rap conta uma história, é como o fado, o fado conta uma história, o rap conta uma história. O que é fácil não é a diferença com uma pessoa que está dando as notícias. Canta-pimba, ou o que é? É uma pessoa que está dando as notícias, que conta a história da noite, o que é que se passou na rua, a minha, a história da minha vida, do meu bar e das coisas que eu já passei. E então, qual é a história da galinha? A história da galinha foi uma brasileira. Ah, ok, já está, a história está dita para a televisão, mas preciso dizer mais do que isso. Ai, sim. E tens algum que tem tido mais sucesso com outros dos teus CDs? O meu sucesso foi... Ou uma música em particular? Muita gente conhece-me a mim, é não vou chorar. Eu não vou chorar. Foi uma cantiga muito forte, foi a primeira hip-hop assuriano rap cantiga, que bateu lá nos Açores, teve muita airplay, teve muita... E é que arranjei-me o meu sucesso lá em Lisboa, com o M&J, com o NZ e o Universal, foi o que o NV será. A galinha foi mais uma coisa de brincadeira, que lá no continente, que a distribuí a Universal e o NZ queria fazer, era mais uma brincadeira sobre a galinha. Mas eles não queriam olhar para trás do rabo de peixe e da favela e das palavras mais fortes sobre a pobreza e do governo. Porquê tu falaste muito sobre o rabo de peixe? Porque tu não és natural de rabo de peixe. Não, não sou. E qual é a relação que tu tens com o rabo de peixe? A minha relação com o rabo de peixe, os meus avôs e a minha família somos de rabo de peixe, mas eu fui criado em Santa Clara e em 2002 eu me dei para rabo de peixe, para as calhetas de rabo de peixe, morrei com o meu primetónico, a minha avó, a gente ficaram lá dois anos e depois voltei para trás para a América e já estou lá através de 2006. Tenho lá minha avó, meu filho, tenho a minha vida também lá. Então, qual é o teu último trabalho? O meu último trabalho é o My Baby. My Baby? That's me. Isso é para mim, não é? A galinha brasileira, mas o My Baby é portuguesa. É um disco que a gente está fazendo mais o target, mais a música, mais o radio play, mais a música que pode tocar no rádio. Por causa do Deported Album, tem muitas cantigas muito fortes e é mesmo rap hardcore e o My Baby é um bocadinho mais soft. É mais soft para o rádio e para as crianças. Por que é que os rappers têm essa mania de fazerem músicas que são fortes com palavras que não se pode dizer na televisão, por exemplo? Qual é, qual é, de onde é que vem isso? Isso, 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 isso para mim é, you know, é quando eu comecei... É a maneira de falar? É quando eu comecei a... Eu não tinha ideia que ia ter milhares de pessoas e ver a minha música. Quando eu fiz a cantiga, eu não vou chorar, eu não era conhecido. Eu escrevi a cantiga. É a cantiga bateria e depois é que a gente vê quando a gente tem um bocadinho de sucesso, um bocadinho de responsabilidade, é que a gente vê agora, opa, a gente tem que tomar cuidado do que é que a gente escreve. Só para o futuro, para os artistas que só querem ser o futuro, não se diz má línguas, por causa, vá-te magoar na carreira. Porque há certas coisas que não se pode apresentar na televisão, há certas rádios que também não tocam alguma música por causa de algumas das palavras. Mas podes comprar o CD, podes tocar no TK, podes ver as má línguas todas, mas quando há nas festas, a gente tem que a mão. Exatamente. Nossa, a festa é uma coisa ao ar livre, as pessoas pagam para ir e ver, querem ver exatamente o que tu fizeste nos CDs, não é? Sim. Só isso não podes mudar com isso. O que estás a fazer em Toronto? A gente está fazendo um show com o Family Values, a Big Boss Man e Johnny P e a Teresa Cudo, no Poor Alex Menteira, aqui em Toronto. Isso é a segunda vez, a primeira vez foi com a gente da nossa, no Halloween, vemos uma grande festa cá. E agora vamos aqui a fazer essa festa, essa noite. Sim. Parece uma grande festa, portugueses unidos, surianos, rapazinhos de 20, 30 anos estão organizando esse show e acho muito orgulho nisso, estou muito contente, feliz com isso. Mas estás a chamar um Birthday Bash? O Birthday Bash é o mês de anos à manhã, o dia 27, eu faço 36 anos. Estás quase acho que é aos 40. Estás quase. Fazer uma música para as pessoas dos 40 que gostam assim, estão naquela idade para ver se também gostam do rap. Não há problema. Sandro, a gente queríamos te agradecer imenso. Muito obrigado. E também dar-te os parabéns, porque achamos que tens um talento que merece ser divulgado e que todas as idades podem apreciar. E também parabéns para ti, para a gente da nossa, para ser programa de televisão, muito sucesso para vocês também. Nada, é um prazer. E vamos fazer o seguinte, sei que Vasco cá está connosco também, para a nossa tourada. Olha, eu quero ver toda a gente aqui no Canadá, Sérgio de Montreal, Sérgio de Vancouver, os te vinhos da América. Pense, grande, grande espetáculo. Eu vou meter o meu Road Manager vestido de amador. Com o toureiro. Oh, yeah, toureiro. E vamos ver se a gente leva-lo para trás na body bag. Oh, yeah. Sim, vai ser então, vamos te ver então, no dia 31 de julho e no dia 1 de agosto, no Madeira Parque. Muito, 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 porque é gosto de animais e, you know, é gosto... É uma festa. É uma festa. É uma festa, absolutamente. E gostava que toda a gente participasse nesse evento, o dia 31 de junho e o dia 1 de julho e o dia 1 de agosto, as touradas aqui em... No Canadá. Eu já ia desenhar rápido de peixe. E em Toronto, em Toronto, já estive nas touradas em rápido de peixe. Não, mas vai ter muitas pessoas de rápido de peixe na nossa tourada, são muitos amigos do nosso programa de televisão também. Tenho quieto, tenho quieto. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Boa sorte e continua sempre para a frente é que a caminha. Muito obrigado. 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 Obrigado.